Depois de muito andar, finalmente Cipriano chega à casa de Paola de Lumpa, príncipesa de la luna, para buscar a poção mágica do ungüento cor do tempo. Cor do tempo. As Três Marias, a Ursa Maior, a Menor, o Cruzeiro do Sul. Mas as coisas que estão acontecendo no céu, realmente não são assim tão camelfô. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de angelicão. São João me case logo, não me deixe envelhecer, pois não sou ponta de cana que só nasce pra morrer. São João vai, São João vem, entra ano e passa ano, só não caso com ninguém. Que dia pau, que dia mais cacete, quando é que acabará essa eternidade? Eu que não posso ficar sem fazer nada, São Pedro me encomentou umas toalhinhas de nuvem, e justo agora o fio acaba. Não se esqueça das iniciais. O céu é um saco. Que pena, o Garrincha, tem ido pro inferno. Queria um Garrincha aqui? Pelo menos ele fazia um gol, né? É demais, é pesado. Que fracasso! Tio que foi estudando, coitado. Dentro da casinha... É um árbitro terrestre. Ele vai dar um conselho de benefício. Aqui? No céu? E benefício do soldado desconhecido. São Inês é aquele outro maluco. Qual? O poeta-soldado, que virou o arco-íris em uma campanha muito conhecida na igreja. Que fio é com ele? Hoje ainda não como um gol. E nem tomou café com leite. Eu sei, mas eu não posso dizer. Conta, conta. Ele me pediu segredo. Ora, segredo no céu? Boa piada. Me fez jurar por Deus que eu não contava. Usando o santo nome de Deus em vão, é? Para que a mão de São Pedro expulse ele daqui. Ele está fabricando a lança. Uma novidade, uma lança cibernética. Lá embaixo, antes de eu virar uma estrela, contavam que o céu era uma boniteza. O céu era um maluco. O céu era um maluco. O céu era um maluco. Não sei se é pra rir ou pra chorar. Não encontrei aqui nenhum periquitinho macho pra me coçar. E aí, canta pra subir! Não sei se é pra rir ou pra chorar. Não encontrei aqui nenhum periquitinho macho pra me coçar. É verdade que temos São Pedro. Eu prefiro poema soldado. Outro, broxa! Só tamanho! O divo, pelo menos canta! Cantar, canta! Mas não entua! Os fones estão ficando histéricas. Precisa consultar o futebol. E se for parar. Também com essas três bichas. Homem que vem parar no céu. Eu quero regenerar a humanidade. Eu quero restaurar a guerra. E o sentido da guerra. A única higiene do mundo. Súcia de malfasejas. Pacífica de uma figa. Mundo! Estão esperando o marido aqui no céu? Não sabem que a finalidade da mulher não é nem trepado em parir. É a cruz vermelha. Venham trabalhar sobre o signo sangredo. Fazem pisos de sol. O cuento de Saturnos. Para os meus guerreiros. Tomadas mercuriais. Para os meus heróis. Ei! Deixe o saco. Nós temos mais o que fazer. Mulher não deve trabalhar. Vadias! Bancando as desempregadas. Virem se visitando. Tomando chá. Fazendo tricô. Venham se preparar para o exercício glorioso das armas. No jogo perigoso das espadas. Jurar bandeira. Lembrais-vos de vossas dias. As amazonas. De vossa volta. Joana Tata. Da brasileira. Dura-pugênia. E amamentou mais de 17 saventos na guerra do Paraguai. da espiromania. Você vive no meio das mulheres? O outro está entropido. O retinho que afageste. Perdeu o sexo da moral do pau. Ué, mas isso aqui é ou não é o céu? É céu, sim senhor. Céu censurado. Moralizado. Ah, com certeza. Ontem mesmo nós estávamos lendo o livro condenado. Diego. Ah, sim senhoras. Os homens fracarem as loiras. E quem foi que trouxe essa porcaria pra cá? Vou dizer que fui eu, né? Livros excomungados neste ambiente de elevação. Volte no céu vem seu milhão de pedro. Pobre inquérito policial. Estamos farta, tem esses filmes de guerra. As conversas no céu são inocentes, mas sempre acabam em sururu. Conversas no céu. Cala a boca, demente precoce. Cala a boca, ô budia seca. Ela, ela, bala de lupa. Que maravilha! Meu mundo caiu E eu espero que continue caindo Como é que esse submacho está aqui? Eu já não disse? Ah, e vou repetir pela décima vez. Nós estamos fazendo uma revolução. E vocês, com essas caras de ontem, às sete e meia da noite? E essa coisinha irritante Veio arrelhar as meninas! Ponha-se já daqui pra fora! Estamos decididamente de relações cortadas. Somada, suplício de areque! E vocês? Ah, o que é isso? Mas que cara é essa de quem comeu e não gostou? Bom, também vocês não comeram nada? É, eu sei, eu sei. O céu aqui está em crise. Reconheço, os anjos aumentam dia a dia. Mas vocês, com essas caras, pensam que atraem algum frango? E logo hoje, eu fui comunicada que serei novamente bombardeada! Quem sabe dessa vez, apareça algum diabo. alto, moreno, aquele olhar mormaço, quente, temperatura, em elevação. Que não tenha cara de equívoco! Que seja audacioso! Que seja um homem, enfim! Isso mesmo! Eu vou te matar! Mas se vocês continuam com essas caras... Ah, realmente! Querida Hillary, ursinha maior, como vai a trampação lá no distante? Mas, a essa hora, você não deveria estar lá embaixo? Mas que cara! Ah, chega, chega! Que isso! Já perdemos tempo demais! Atenção! Muita atenção! Precisamos nos preparar! Porque já, já... vai começar! Para ser infam, fatal, disputada e sensual, tem que saber andar, sorrir e insinuar. Ânimo! 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 Um sorriso na boquinha e nos lábios carnudos para me empassar e os olhinhos piscar. Só assim vocês conseguirão ter uma vida irregular. Saiam da faça, porque a vez é nossa! cá estamos e é preciso somente ribolar. Mas, vocês não devem cair na besteira de se apaixonar. Ouçam a minha história, que vai servir de missão. Hillary, please. Obrigada, garota. Obrigada. 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 Meu primeiro amor, meu primeiro amor, já se foi, enquanto eu o amava loucamente, ria de mim, zombava de mim, eu suas roupas lavava e até cozinhava. Estava, meu amor, ficou tudo assim. Mas olhem bem pra mim, em que estado eu acabei. o mais agora, quem riu? Quem riu? Su... e... eu! eu... 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 bom, queridinhas, chega de conversa fiada. já falamos muito, já falamos muito, agora, vamos a ação. Adeus, ó meu fogão, ó Deus, vida de cor. ação. Oh, cadê? Vamos agora tomar a posição. Você aí na frente, deixa de ser demente. Vamos bradar e gritar fortemente. chega de ser sempre a subordinada. Certo, queridinha. Essa é a jogada. Um passo à frente e mais outro lá. Estamos realmente de partida. Esperem, esperem para ver como o livre ser a baixa ditadura masculina sobre a liberdade feminina. Vamos, putas, ficarem dos homens gozar. Todo mundo! Vamos, putas, ficarem dos homens gozar. Sofie Lillery no distante e a nossa hit parede. Vamos, enfim, viver. Olhar no horizonte. Farol baixo. Codê guarda-chuva. Peitinhos em riste. Aquela boquinha de... Obrinhos rotativos. Quadris muito leves. Muito descontraída. Muito à vontade. Aquela cara de... Pode vir quente. Aquele passinho. Aquele passinho. De... 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 Faz que vai! Mas não vai! Não vai! É isso, meninas! Perfeito! Vocês descobriram... O X do problema! Estamos realmente de partida. Esperem, esperem para ver. Como o livre ser. Com o cigarro ou o charudão. O desse e o sapatrão. Vamos, enfim, vencer! Será? Será uma guarda aí? Essa hora não deve ser! Será algum forasteiro? Algum astronauta? Extraviado! Pode ser certo. Extraviado não! Não! Transviado! Attention! Women's Lip! Enexion! Não! Tem que ser com calma! Que cool girls! Nunca devemos mostrar aflição. É assim... Como quem não quer nada. Como que acabamos de aprender. Espinho só como é. Uh! 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 Nessa zona do céu pertence Dona Paola de Lourdes, a príncipesa de la luna, deusa do amor, sonho dos poetas e namorados, avançada, desejada, sonhada, mulher de todos os corações apaixonados. Enfim. Que graça! Ele não é o amor. Eu sou Paola Lola. Entra, meu tesouro. Em que eu posso lhe ser útil? Uma história por demais conhecida. Conta! Numa tarde de domingo de primavera, estávamos nós, eu e Chantalan, minha namorada, fazendo um convescote no jardim suspenso da Babilônia, quando, de repente, surge uma borboleta vespertina e leva, minha amada, consigo. Desde então, a venho procurando. Eu estou há mais de sete anos procurando. Ai, Chantalan! Minha Eurídice! Meu amor eterno! Querei te encontrar, nem que seja no inferno. Oh, Paola, me ajude. Me ajude, Paola, se eu não mais Chantalan tiver, nada mais farei. Nem, se puder, serei obrigado a, por fim, a uma existência banal. Oh, meu, onde está o seu punhal? Não! Realmente, eu posso lhe ser útil. É que eu gosto de ajudar os outros. Principalmente essa doçura de menina. Lindo, lindo. Mas conosco é assim. Toma lá, já cá. É a regra da casa. Qualquer coisinha, você entende? Nós funcionamos num mercado de trocas. Mas o que que eu posso dar em troca? Que colinho! Tudo, 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 tudo. Depois, baby, nós dois, baby. Vamos, vem, vamos, vem, vamos, vem, vamos, vem, vamos, vem. Pelas nebulasas. Só assim você terá. I love you and you love me I know, 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 know Say wow Depois, baby, nós dois, baby Para um amor, um amor que espera Leve-me daqui, entre por ali Eu vou dizer-te I love you Mas pense bem que eu não sou tão fácil assim Baby Você terá que me dar agora aqui Algo de pessoal Du-du-da-da Du-du-da-da Desculpe-de-da Du-du-du-da-da Du-du-du-du-du FP多少 Du-du-du-du Du... Du... Ah, 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 ah Ah! 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 Você é realmente maravilhoso! Eu sinto-me cheia, apesar de me enguante. Ulalá, você me abriu a memória. Ah! Eu já sei onde encontrar o ungüento cor do tempo. Não é isso que tu queres? Paola de Lupa, você tem um ungüento? Poderia encontrar o chantalã? Não temos ungüento no momento. Estamos em falta. Você sabe o movimento aqui? Eu poderia até experimentar aqui. Uma selva tropical é verdade. Eu vi, Hillary, o mapa, por favor. Uma selva. Uma selva tropical. Ah! Ela está aqui, numa selva na colônia de Maracangalha. Chantalã! Chantalã! Labu! Tujur, Labu! A Parada Astral vai começar Eu ainda não fiz meu make-up Nem a minha choquinha Menina, menina Joga nos seus lugares Vamos, vamos, vamos Não temos tempo a perder A Parada Astral nos espera Cipriano, prova que teu amor é cangária Entra nesse Sputnik E vai já Pra Maracangária Que belo céu de anil Belo céu de anil O céu de anil do meu país Que belo céu de anil Belo céu de anil O céu de anil do meu país Amar com orgulho Sua terra natal Amar com orgulho Sua terra natal Criança Não há mais tão genial 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 Criança Cadê as plumas, osso, piru? Vem se atentar, só e só vem a passear Sai fora, piranha! Olha aqui o que eu achei! Só pega, olha só! Alguém perdeu as plumas! Alguém perdeu as plumas! Vou mostrar pra você como é que é! Não fui eu que peguei, não vai no chão! Não tava no chão! Não conheço as marinhas, você não me engordar não, entendeu? Não, 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 não! Onde tem saudade? Bora, Cacanela! Cadê meu cruzeiro do sul? Bora, Cacanela! Seu Cipriano! Boa sorte! Você vai encontrar jantar lança Minha giratouros Nadão para Água Azul Minha giratouros Nadão para Água Azul Eu sou a Nativosa 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 Serenitada Vira o borado Vai para a janela Vai para a janela Vai para a janela Ajuda a entrada Há uma venda Para me ajudar Alguém Não tem homem Não fui eu Eu furo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Os solos dos longos, dos violões do outono Enchem todo o meu coração de dor e abandono Chega de verão, tudo agora é sombra e sonho E os sonhos vão no coração desfolhando Vem amor amar assim Vem gozar o amor em mim Um no outro até morrer Na tarde de prazer E o dia não tem fim Aldeia primitiva e empresa salva de Maracanjá As araras, os papagaios, os macacos, as anças, as cobras, as arapongas e os índios estão acordando para mais um dia de outono Piracama e Baraguaçu tomam banho numa graça e cascada E o dia não tem fim E o dia não tem fim Que cunha que de fora uma banana E Cipriano sempre à procura de chancadoras. 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 do espaço, um poluidor do meio ambiente, seu assassino, seu bicha louca, maconheiro, macubreiro e finalmente, filho de uma grande puta, e tenho dito, o que que é, a coisa não pode mais ficar desse jeito, mas não, o que que é que nós somos, hein, monte de stromer, eu vou tomar uma providência e é, já, cadê o meu iphone 3g, a pancaneca tá quebrada, não funciona, não, é por isso que eu aposto nos clássicos, clássicos, tem que ter em casa, clássicos, por exemplo, telefone do pátio, nunca faz, cura a mamãe, galinha King, diz com 012, deu, cadê o King, alô, alô telefonista, eu quero falar imediatamente, a senhora sabe com quem que a senhora tá falando, não, com a concheta, mande a cavalo bertero, a mãe natureza, não conheço, I'm very sorry, meu Deus, mas cadê a cultura desse povo, minha santa Jaqueline, ou sua burra, ou sua ignorante, como é que você tem a audácia de não conhecer a mãe natureza, a prima da magra é da grusa, 2,5 kg, amigas, não conheço, por favor, RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de renda, Sarah, Eva,ue rouba, élio motorista, vou, por favor? KOMGETECECHM splitting Vamos! Um, dois, três, cinco metros! Basta Dualformation. Um, dois, três, cinco metros! Basta tem uma câmera, leve! Segundo o hoje... Alter! É um idiota! Um acúter—telefonica! Alô, eu quero saber que história é essa de ficar jogando bomba em cima da gente em plenas Olimpíadas? Olha aqui, eu quero saber quem é que põe feito esse negócio de informação. Eu não aguento mais, eu quero falar com alguém. Eu tô ok, por favor, Jamaldi. Agora, chama alguém! www.www.www e eu tenha todas as informações completas e detalhadas. Obrigada por ligar. Sua ligação é muito importante para nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O xixi, o coa, coa Vamos sarabá, vamos sarabá, vamos sarabó Sarabá! O xixi, o coa, coa, coa o xixi tá no rei, o xixi o cocó, vamos sarabá, vamos sarabá, vamos sarabá, sarabá! Os aeroplanos e os canhões destruíram todas as casitas e mandavam o que deriam! Ero, usted es de bien, mucha suerte, vejo mucha suerte, usted va a encontrar a la muchachita que tú amas y estás bien cerca de ella, hiciste una gran viaje y tu futuro, tu futuro será coronado de rosas rubras, rubras como la sangre, rubras como sangre pisada, vejo sangre de un sultán de Bagdad, 20 dólares. ¡Gracias! 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 O que é público? Pode parar de comer cocô. E, sir, agora você paga. Now you must pay. Fogo da minha terra, hoje é dia de ganhar muita grana. Hoje é o pay day, não é, mister? Oh, it's wonderful. Do you speak English? Yes, I do. I do. I do. I do. But, lady, don't you think it's so expensive? What? My lady, it's much money. What? Senhora! Es mucho dinero. Yo no posso pagar tanto. Que tal, 20 dólares? Dólares. Dólares? Dólares never, mister. In pounds, euros, yenes. Eros. 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 Gracias, senhora. eOs. Good views, man. 1 2, 3. And go. And go. And go. And run. And run. Vilde, and run. Vilde, and run. And run, vilde, and run. Dona Cacica, venga! Dona Cacica, não! Mãe Natureza. Ok. Senhora Mãe Natureza, venga! Pobo da minha terra, esse gringo aqui, convida a gente pra fazer um filme aqui. Depois de uma peça de teatro, pra começar a terminar na Pro do Veio! Na Pro do Veio, para o Aleluia! Mãe Natureza! Eu vejo que maracangalha é um bom prédio. Um bom prédio. Eu vejo uma música em português, ok? Mãe natureza! O que é isso, people? A arte é a expressão do puro, do belo e do sagrado. Se bem quem faz teatro, hoje em dia, é só viado. Por isso estamos aqui, procurando um pescoço para estrangular... A vida de artista... A vida de artista... A vida de artista... E não pode um bravo caviar E o meu canto é assim A companhia lírica, gramática e executiva de Sir Benemiro, Paul Santos E seu elemento milionário, o exército Baronesa Valkíria Aparecida Matarraco, sua esposa Julieta Antibone, bem-de-venha de Jesus, sua filha Esconde Abelardo, o belo de Oliveira do Palmet Escondeça Tosca Butterfly, do almisverde Figueirua, sua esposa O meu édico Ronaldinho Mogi Camarins Seu filho E grande elego Direção Sir Benemiro Maton Santos Produção Sir Benemiro Maton Santos Estenografia Sir Benemiro Maton Santos Figurinos Sir Benemiro Maton Santos Música Sir Benemiro Maton Santos Produção Sir Benemiro Maton Santos Iluminação Sir Benemiro Maton Santos Tesonaria Sir Benemiro Maton Santos Inocução Sir Benemiro Maton Santos Eu, Marão Titus Rothschild Ferreira Aumenta Prato Primo e sucessor do Marão Tito Najinarras Pitagravas Proprietário e dono do Castelo de Mar Maréu na Inglaterra E de inúmeras propriedades rurais Vugo Latifúndios Em Maracangália Benfeitor do Jardim Aricanduva Juntamente com a minha esposa Excelentíssima senhora Dona Baronesa Valquíria Aparecida de Alencar Matarrato Dona das empresas de massa das marcas Renata Acionista dos queijinhos cremosos das marcas Polengue Chefe, patroa, estenógrafa, secretária E benfeitora da campanha Um mendigo a mais Um trabalhador a menos E também Conjuntamente com nossa primogênita filhinha Julieta Antigona Sacha Sande Pite Maravilha Jesus Faustão Filha de Maria a famosa menina prodígio da Malhação Líder estudantil do Grêmio das Filhas de Maria da FAP Dê-nos a honra de receber Em nossa mesa com o golo, o golo e a ver Para um banquete de gala Oferecido em homenagem ao cinquentenário Da morte De Santa Conceição do Monte Neves Espúr de Abelardo Otelo de Oliveira do Palmédio Doador da outra metade, o ponteiro da mãe solteira De matéria Proprietário e gerente De ações do Banco Oportunite Dono de uma companhia de espionagem internacional E fábrica de dozejo Alguns apartamentos em Nova Iorque Castelos em Maratangalho E etc, 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 etc Juntamente com a minha esposa Excelentíssima senhora Boa de escondança Tosta da perfeira Corre, estranqueza e Figueroa Farnasiana e sem... Tumumum Comperolera de São Taznou Invençável assistente social, né? Toto a meu companheira Instituto de Mereza de Escomboador Frequentado pelo High Life de Mogi das Luzes Machadeira exemplar da Igreja de Jesus Cristo dos penúltiplos dias E também... A Clis A Clis dramática mutante da novela da Record Formar em todo mundo E também Seu inteligente de reprenho Romeu, Edmund Rodaldinho, Mogi Camariz Do tal jogador Campeão universal Esquerente malcomista das lojas africanas Intelectual de valor Vitor Assinto Dos inscreves do Orkut Rapaz do valor Segundo secretário tesoureiro da companhia Vitor Assinto Um viciado a menos Um tarado a mais Todo mundo Um viciado a menos Um tarado a mais Mais uma vez Um viciado a menos Um tarado a mais O que é isso? Que seja servido o banquete! O que é isso? 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 Gente, o dinheiro é meu. Vocês agora vão trabalhar pra mim. Eu vou viver do seu dinheiro. Vocês querem ir pra Broadway? E depois pra Hollywood? Vão ter que comer grama! Grama não! Estão com fome? Comam cenário. Estão com fome? Comam os figurinos! Camaradas! A burguesia subestima nossa capacidade de viver? Nós somos essa raça que nasceu sob chicotes dos horários capitalistas? Comer grama? Abaixa essa merda de elite! Que morra! Que morra! Que morra a civilização! Que viva a humanidade e que morra essa merda de civilização! Que morra! Que morra! Que morra! Capitalista, filho de uma puta! Os passarinhos! Que isso sirva de lição! E se tiver mais algum terrorista aqui que se apresente! Vocês vão ter que aprender a parte! Da arte pela arte! Arte? Arte! Pela arte! Vocês ainda estão com fome? Como esse corpo dá pra todo mundo! E mais uma coisa! Bom apetite! Antropófagos! Pela arte! Pela arte! Imã-pela! Pela arte! Pela arte! Pela arte! Pela arte! Pela arte! A CIDADE NO BRASIL 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 E agabibi, agabibi, vamos todos com o Merkibi Festa de alá, é festa do cabide E agabibi, agabibi, vamos todos com o Merkibi E agabibi, agabibi, vamos todos com o Merkibi Todo mundo tira a roupa, quem não tira não vive E agabibi, agabibi, é a festa do cabide E agabibi, 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 agab Tchau, tchau. 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 Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!